Olha, o homem morreu em confronto com a Polícia Militar entre o Jardim Santo André e o Vista Bela ontem durante a noite, hein? O suspeito, que segundo a polícia seria traficante, teria reagido à abordagem dos PMs. Viaturas da Polícia Militar, perito do Instituto de Criminalística e o veículo do IML de Londrina estiveram no local e recolheram o corpo do homem baleado no confronto. Os policiais do batalhão de choque deram sinais luminosos também de sirenes para que o motorista parasse. Mas isso não aconteceu. O homem que estava sendo perseguido já era conhecido, porque era um dos principais traficantes da Zona Norte de Londrina, principalmente na região do Vista Bela. Durante o patrulhamento, eles já impostam uma denúncia de que um indivíduo, num palho de cor prata, no final da placa 99, estava fazendo o tráfico de drogas ali na região do Vista Bela. Era o responsável, inclusive, pela distribuição dos kits de entorpecente e o recolhe do dinheiro proveniente dessa venda. Acabaram avistando um veículo com essas características e, na tentativa de abordagem, o condutor empreendeu fuga. Ali, os policiais manobraram a viatura, foram no encalço. Em dado momento, o condutor desembarcou, freou, desembarcou rapidamente e já efetou disparos contra a guarnição. Eles não tiveram outra opção a não ser reagir. Felizmente, nem um policial foi ferido. E esse indivíduo, após ser neutralizado, teve socorro médico acionado por devido atendimento, mas, infelizmente, ele veio a óbito no local. Drogas, o revólver calibre 38, que foi utilizado pelo homem. Além do veículo, foram apreendidos pela PM. Ele ali foi apreendido um revólver calibre 38, três munições deflagradas e três intactas. E também uma quantia de aproximadamente 900 reais, possivelmente, de acordo com a denúncia proveniente do tráfico de drogas. Policiais até tentaram, né, tenente, conversar, deram sinais sonoros, sinais luminosos, mas, infelizmente, ele não quis parar. Infelizmente, houve essa primeira fuga, como você bem disse, utilizando sinais sonoros e luminosos para a ordem de parada. Ele não acatou, optou em prender fuga e, na sequência, tentou uma nova fuga a pé e, dessa vez, efetuando disparos contra a equipe. Ainda segundo a Polícia Militar, o homem de 41 anos tem várias passagens pela polícia por obsídio, associação criminosa, roubo, furto, lesão corporal, corrupção de bedores, desobediência, resistência e porte legal de arma de fogo.